Não, mas isso aqui é ignorância Não é de tanta aranha assim Cara, isso aqui vai pra internet Deixa eu ver na aranha Mas é muito, eu quero até ver ela mais de pé Aí, pega ali, ó, aquele meio ali, ó Cara, dá até medo de andar aqui Aqui, mãe, dá pra ver ela certinho Ai, mãe, elas não tem asa Cara, é muita Olha ela descendo Olha eles tão vendo Olha onde que tá tendo ela aqui Só tô vendo que ela tá subindo Olha pra eles que ela tá com a patinha quebrada Olha lá, está lá Não, mas, vou piar Aqui que fica legal, cara, ó Olha que legal, cara Cara, choveu aranha Nunca vinha coisa dessa, cara Meu Deus Que doido, não dá pra crer isso Olha, mas pega até aqui mesmo, cara Olha Cara, e vai longe, meu Deus Mas quando chega atrás, eles vão saindo É que elas tão fazendo até pra presa delas É, agora ela sai da presa à noite Essa não é história de compadre Essa não é história de compadre Essa não é história de compadre Vem aqui Olha, pera até indo ali Olha, pera até indo ali Olha, pera até indo ali Vem aqui 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 Olha lá, olha lá Sacóia tudo, hein Sacóia tudo, hein Como é que é forte Passarinha entrar aí, ele fica Tá molhando tudo, tá ficando aí Olha lá Muito profetiva Ih, é rosca Aqui ali é noite Se um passarinho enroscar eu mudo de nome, rapaz Certo Que é a noite E aí, senhor? Chovendo aranha, cara. Ei, essa aí não dá pra acreditar, hein? Só história que você tá andando na platina. Essa só aqui, cara. Olha pra isso, meu. Ui, você pega certinho. Ui! Pô, o Eric pega certinho aranha, né, cara? O Eric pega certinho aranha. Essa não é a história de compadre. Caraca! Olha ali no baixinho, Eric. Você põe ali na frente? Olha lá no baixinho ali, ó. Onde? Olha lá no baixinho. Cara, eu não vou aí, não, velho. Sai daí, Robson. Cara da merda. Olha o tamanho daquela... Me... Cara, essas são venenosas, pia. Ih, peraí que essas daí são venenosas. Ei, essas todas as budinhas velhas é venenosa, hein? É venenosa aí. Essa é venenosa? Ah, vou sair daqui, cara. Tá doido. Chega!